Olá meu povo, começando mais um vídeo, hoje eu estou aqui em Porto de Galinhas, nesse sábado maravilhoso, às 11h07 da manhã, hoje é 22 de julho, nesse vídeo vamos passar aqui pela praia de Porto de Galinhas, mostrando para vocês toda a movimentação, vamos citar algumas pousadas que temos aqui pé na areia, vocês pediram aí nos comentários, para eu estar mostrando aí pousadas que ficam mais aí pé na areia, então vamos citar algumas que tem aqui nessa área do centro de Porto, julho, mês de férias, praia bastante badalada, como sempre, e aqui nessa altura pessoal, fica a pousada Canto do Porto, fica bem aqui onde vocês vão vendo, essa estrutura aqui dos guarda-sóis amarelo e azul, é da pousada Canto do Porto, então, eu vou dar uma olhada aí na net e deixar na tela pra vocês o valor aí das diárias, então é uma pousada a pé na areia, vou sobrevoar com drone também aqui sobre o centro de Porto, né, essa área da praia, é claro, pra vocês verem de cima as estruturas que tem por aqui, então, vai seguindo o vídeo, espero que vocês gostem, não esquece do like, de compartilhar e se inscrever no canal. Eu sempre mostrei muito os cardápios que ficam aí na Rua da Esperança e outras ruas ali fora da praia, né, mostrei algumas vezes só os da praia, então vou deixar alguns também, ao longo dessa caminhada a gente mostra alguns cardápios pra vocês aqui na praia de Porto de Galinhas. A areia tá baixando, vai baixar mais um pouco, se vejo aqui já estamos um pouquinho fora da área de Arrecifes, né, onde tem um pouquinho de ondas, mas a área ali dos Arrecifes é mais tranquila. Pra o norte nós temos a praia do Coupe, Pontal do Coupe, Muro Alto, fica tudo mais pra o norte, então essa praia que vocês vão vendo aí no horizonte é a praia do Coupe. Então vai vendo aí meu povo, muita estrutura de barracas por aqui pessoal, então a gente vai deixando o cardápio delas pra vocês. Já deixando pra vocês aqui ó pessoal, barraca do Pepa, vocês vão vendo aí o cardápio, dá uma pausa pra uma melhor leitura e aqui tem chuveirão e wi-fi é isso? É. Maravilha, então tem o outro lado? Beleza, vou mostrar as pepílias aí. Cepílias, coco, gelado. Maravilha, então pessoal, vocês vão vendo aí os valores. E vocês funcionam aqui a partir de que hora? Nós estamos funcionando aqui a partir de 7 horas da manhã. A partir das 7 da manhã, né, até o finalzinho da tarde. Até o finalzinho da tarde, às 5 horas da tarde. Maravilha, então é essa aqui ó pessoal. E nosso Instagram, se quiser seguir nosso Instagram, arroba barraga do Pepa. Isso, Instagram, arroba barraga do Pepa, é isso aí. Pronto, ponto de referência à pousada aqui, né, canto do porto. É isso, canto do porto. Beleza, então é essa aqui do guarda-sol vermelho, né? Vermelho é que é isso. Valeu, meu querido, obrigado. Então vocês vão vendo aí ó pessoal, vocês viram os valores. E aí pra deixando pra vocês, é muita estrutura por aqui, né, como vocês vão vendo. E é desse jeito. A gente vai dar segmento aqui pela praia e vamos mostrando pra vocês toda a estrutura. A praia de Porto de Galinhas, que é considerada aí uma das mais belas do nosso país. Incrível com muita estrutura, né? E aqui esse trecho bem mais movimentado, justamente porque fica bem na área mais central. E também porque tem aí a barreira das recifes protegendo esse trecho, né? Então ali na frente nós vamos chegar numa parte onde não tem ondas, né? Aqui ainda tem as ondas, como eu já mostrei. Estamos no final aí. Beleza? Não, valeu. Então aqui nós temos esse trecho fora dos arrecifes, né? Com ondas. E ali mais pra frente temos uma parte mais tranquila. Então o rapaz aqui, convidando pra barraca, algumas não vão cobrar consumo mínimo, outras vão, deixando claro. A do rapaz ali não cobrava o consumo mínimo. Então, a parte ali onde fica a Rua da Esperança, os letreiros e tal, é um pouquinho mais na frente, pessoal. Eu vim cerca de 500 metros mais ao norte pra começar o vídeo, né? Então deixando claro aí, se você vai sair logo ali em frente, próxima Rua das Sombrinhas, então é mais pra frente. Os trechos que eu estou é mais ao norte. Aqui o pessoal vem de Coquetel, Caipirinha, Caipirós, Caipirfruta, né? Ao longo da praia vocês vão encontrar bastante. E é desse jeito. Tem esse prédio aqui que aparenta ser uma pousada, mas não é que eu vi aqui no mapa, né? Mas não vi nenhuma indicação aí de que eles vendem de áreas e coisa do tipo. Mas bem ao lado tem uma pousada, né? Vamos passar aqui em frente e mostrar onde é que fica. O pessoal me pediu bastante pra fazer um vídeo justamente das pousadas que ficam aqui nessa área central, pé na areia, né? Eu fiz um vídeo só que das que ficam mais ao norte. Até os desordos ficam mais ali pro lado do norte. Aqui, pessoal, nas barracas aqui, ó, que são as barracas com guarda-sol azul e branco. Vou deixar o cardápio aí a seguir pra vocês. Então aqui tem também o chuveirão e tal. Essas estruturas necessárias, né, pra vocês. E vou deixar o cardápio aí pra vocês. Então, pessoal, aqui é a barraca 21. Essa área que eles ficam aqui, ó. Bem ao lado da pousada Luada Esmarés. E aí, se você não vai consumir, né, trinta reais pra passar o dia, três a quatro pessoas aqui no guarda-sol, né? E se você consumir as poções deles, que é a partir de setenta, que é mais ou menos um almoço aí. Ela diz que serve de três a quatro, eu não sei a quantidade, né? Mas, é praticamente um almoço aí. E a partir de setenta reais eles têm ali, vem acompanhado com bastante coisas. Como vocês viram no cardápio. E daí, é bacana. Na área mais tranquila, né? Aqui pra frente é que começa mais, aí fica mais preenchido com pessoas, né? Mas daqui pra trás é mais tranquilo. Aqui tem a pousada Luada Esmarés. E a Xandas Diárias aqui, eu deixo pra vocês na tela. Então, vocês estavam pedindo a mostrar onde ficam as pousadas à beira-mar aqui do centro de Porto. Então, tá aqui, ó. Não vou me aproximar muito, é claro, pra não estar incomodando os hóspedes ali. Piscina aqui na frente, uma estrutura bem bonitinha. A minha é santa é dica, né? Então, bem aqui na Praia de Porto de Garreira, no centro, tem mais essa opção de pousada aí. Encontrando os valores eu deixo pra vocês. Então, vamos seguir. Vamos seguir por aqui. Deixando aí essas informações, né? Passando cardápios e mostrando que ficam as pousadas aqui dessa área. Passando cardápios e mostrando que ficam as pousadas aqui. Logo aqui na frente, pessoal, depois de passar da luar das marés, né? Temos aqui a Ecos Beach Pousada. Esse prédio bonito aqui. Bem no centro de Porto. Então, vocês vão vendo aqui. Vou passar em frente pra vocês verem. Depois a gente volta mais pra próxima praia ali. É mais uma pousada bacana. Essa aqui é bem bonita, a estrutura, né? Tem piscinas lá em cima. Então, vocês vão vendo aí. Muito bacana. Mais uma opção pra quem quer se hospedar aqui na beira-mar de Porto de Galinhas. Mostrando as imagens aéreas também pra vocês aí da pousada. E vamos seguir. E vamos seguir. E várias e várias estruturas aqui das barracas, né, pessoal? Barraca 6, barraca do Gilberto. São várias e várias barracas. Então, a estrutura é bem complexa, né? Vamos seguindo. Vai vendo a movimentação aí nesse sabadão. Vamos chegar aqui mais próximo da água pra mostrar pra vocês. Pessoal aí se banhando. Esse mazão maravilhoso. Uma nuvem na frente agora acaba escurecendo um pouco o nosso vídeo, mas... Dá pra vocês verem aí, ó. Tá magnífica aqui hoje a praia de Porto de Galinhas. O vento continua muito forte por aqui. É normal nessa época do ano, né? Ter ventos fortes. Então, vamos chegar um pouquinho mais pro meio das barracas aqui. Daqui pra lá, vou tentar mostrar mais algum cardápio pra vocês. Aqui o pessoal fica te oferecendo, né? As barracas, as cadeiras. Aí te explica como é que funciona tudo. Então, é muito bacana aqui. Você tem muita opção pra escolher. Mas, é claro, eu vou facilitando a vida de vocês e mostrando já os valores. E aí, quando você vier aqui, já sabe, né? Quanto custa. Tem uma noção de preços. Então, é desse jeito. Claro, pessoal, as pousadas que eu fui encontrando na beira-mar, eu vou falando pra vocês, hein? Não são tantas assim, um lado da outra, não. Mas, a gente tá mostrando pra vocês. Aqui tem um restaurante, é o Boramar Restaurante. Bem aqui na frente, ao lado dele, tem um letreiro gigante de Porto de Galinhas. Então, tem o restaurante. Eu vou chegar ali próximo do cardápio pra mostrar pra vocês. É uma estrutura muito bonita, né? Então, além das barracas, tem a opção de restaurantes também aqui, à beira-mar. Então, vamos ali pegar o cardápio pra vocês. Se vocês não querem ficar nas barracas, querem ficar no restaurante. Que tem também estrutura na areia, né? Então, os guarda-sóis aqui, ó. Estrutura do restaurante. Aqui eu vou mostrar pra vocês o cardápio. Vamos dar uma olhada aqui, rapidinho. Aí vocês dão uma pausa aí, pra uma melhor leitura. Vai conferindo aí, ó, pessoal. Esse é o cardápio do restaurante Boramar. E é isso. Então, daqui vamos dar seguimento pela praia. Enquanto vocês vão ficando aí atualizados, vai vendo como é que tá o tempo aqui em Porto. Vai vendo aí os preços. Conferindo onde ficam algumas pousadas aqui, à beira-mar. Aqui tá o letreiro. O letreiro é bem ao lado do restaurante. Logo mais ali na frente tem banheiro público. Aqui tem chuveirão pra tomar banho. Custa R$3,00 a ficha. Tô por trás do letreiro, é claro. Aí vamos seguir. O homem vai tirar uma foto ali. Eu acho que ele nem percebeu que tá do lado contrário do letreiro. Mas é assim, ó, pessoal. É muita gente. É muita gente. O pessoal tá mais pra lá. A maré é baixa, né? A maré quando sobe, eu acho que eles recuam mais os guarda-sóis aí. Passeios, saindo aí. Vou passar ali e mostrar as velinhas pra vocês. As jangadas com as velas. É muito bacana. Então o pessoal passando aqui no meio, o pessoal mostrando pra vocês toda essa movimentação. Aqui é onde fica a maior quantidade de pessoas nesse trecho aqui até lá. Pouco depois da Praça do Relógio. Muita gente, muita gente. Aqui na frente fica o pessoal da Tropical Drinks. Mostrar pra vocês aqui a estrutura deles, ó. Vários tipos de drinques aqui no abacaxi. Olha só que bacana. A estrutura que o pessoal monta aí, ó. Muito legal, né? Vamos tentar mostrar o cardápio pra vocês aqui dos drinques também. Então, pessoal, olha só que obra de arte. Sensacional. Bem em frente ao letreiro aqui de Porto de Galinha. Tá todo dia por aqui? Todo dia. A partir de quanto? Olha só, pessoal, para ter triterrágio com álcool sem álcool, né? É duas opções. Então, vou mostrar o cardápio deles aqui pra vocês. Eu não vou dar. Isso. Então, pessoal, aqui tá o cardápio, ó. Vocês vão conferir os valores e as opções que temos por aqui. Uma pausa aí, você consegue ler melhor. E vamos seguindo o vídeo aí. E é assim que tá Porto de Galinhas, pessoal. Na manhã desse sábado. É muita gente. É muita gente. Olha na água o tanto de pessoas tomando banho, meu povo. Muita gente, hein? Os passeios saindo agora. Olha só que sabadão movimentado. Eita, aqui o povo gosta de Porto, hein? Ali na frente estão as velas aí. O pessoal vai sair aí pros passeios. Maré baixando. Desse jeito aí, ó. Lá nas piscinas já tem bastante velas também. Aqui também, ó. O Maré do Rio da Maré não vai ser tão baixinho hoje não, mas o pessoal segue aproveitando. Então é desse jeito aí. Então eu deixei um exemplo aí dos drinks pra vocês, ó. Mas tem mais por aqui também. Vocês vão conferindo. Ó, o Pipa aí, o cara vendendo. Formato de um pássaro. Criançada gosta. E é desse jeito. Ah, Porto de Galinhas movimentado. Olha só. Vamos passar ali na frente, na saída da Rua da Esperança, né? Chegar ali eu mostro pra vocês onde é que fica. Bom, vamos lá. E vamos dar seguimento por aqui afora, pessoal. É, olhando no mapinha aqui, né? Ah, nós não temos tantas, tantas coisas assim que a estrutura é pé na areia, né? Nesse trecho aqui, é claro. Ah, deixando aí mais uma vez falando pra vocês. Vocês que viram os outros vídeos, é claro, já sabem, né? Mas quem não viu, os resorts, os hotéis, aqueles gigantes lá ficam mais pra o norte. Não é aqui no centro, né? No centro aí são as pousadas menores. Tem hotel como Bahia Branca, por exemplo, na Rua das Sombrinhas. Mas é mais essa área aqui que ficam as pousadas. E mais ao norte, os hotéis e resorts. Então tá aí as velas. Vamos passar. O pessoal já tá oferecendo aí os passeios pras piscinas naturais. E é desse jeito. Então, muita jangada aí, esperando pra fazer os passeios. Então aqui, ó pessoal, tem outros restaurantes e barracas. Aqui fica a saída, né? O portal ali de Porto de Galinhas, a saída da Rua da Esperança, né? Na Rua da Esperança tem algumas pousadas também. Aqui no centro tem muita, mas muita. É desse jeito. Mas aqui o centro, como é pequeno, a pousada que você pegar aqui na área central. É muito fácil passar aí aqui na beira-mar, muito perto, né? Não vai caminhar muito nem. É bacana, é prazeroso caminhar pelo centro da vila, porque é um centro bonito. Então é muito da hora. Aqui as velinhas, ó. E vão sair os passeios. Vamos chegar aqui na beira da praia. Esse trecho aqui que eu falei pra vocês. Enfrentou os arrecifes, não tem onda, né? Maré baixa aí, baixando ainda. Olha só. Nós não temos onda. Ondas por aqui, né? Bem calminho e água cristalina, ó. Sensacional. Aqui em frente fica o caldinho do neném. Caldinho do neném, essa estrutura aqui em frente. É uma opção aí pra quem quer ficar também nesse restaurante, né? Vocês vão vendo aí, ó. Vamos dar seguimento. Ali pra frente tem mais e mais barracas. Mais e mais jangadas saindo pra os passeios. Passeio aí. 50 reais pra visitar aí as piscinas naturais. Em Porto vocês conseguem passeio de jangada, passeio de helicóptero, passeio de bugue. E aí, é decisivo. 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 Nessa altura aqui onde eu estou, o pessoal vem ao lado do Caldinho do Neném, tem a estrutura da pousada à beira-mar, então lá pela Rua da Sombrinha dá para ver ela, aqui tem a saída de quem sai da pousada, bem aqui ó, onde está esse pessoal aí na frente, então aqui tem a pousada à beira-mar que eu vou deixar as diárias aí na tela para vocês, bem na área central, ela vem lá da Rua das Sombrinhas que fica aí por trás, então vai vendo aí pessoal né, essa área aí do embarque, dos passeios, olha como está lotada, muita, muita gente aí vai fazer os passeios, então vai vendo aí toda a movimentação, então pessoal aqui ao lado da pousada tem um restaurante Peixe na Telha, que é esse que fica aqui ó, vocês vão ver a estrutura deles, é um peixe na telha aqui de Porto de Galinhas desde 1991, estrutura muito bacana, vocês percebem que é onde a maioria das pessoas ficam, nas barraquinhas, essas estruturas os guarda-sol aqui, é onde o pessoal fica, a água é lindíssima, a água é bonita demais aqui em Porto, pessoal, é uma água incrível, e os passeios vão seguindo aí, para as piscinas naturais, olha só aqui, está sendo aqui da frente o tanto de gente, vai vendo, desse jeito ó, é desse jeito meu povo. Então pessoal, deixando para vocês aqui o cardápio do quiosque Porto Azul, vocês vão ver a parte das bebidas, então aqui, você consumindo o petisco, o almoço não paga, caso você não consuma, será cobrado o valor de 85 reais, né, todo jogo de guarda-sol e cadeiras, e do outro lado vocês vão vender os petiscos, e também os pratos principais, e aí embaixo está o Instagram do pessoal, então pessoal, o pessoal aqui das barracas são bem solícitos, né, eles atendem bem, sem nenhum problema, esse aqui é o bacana, né, diferente desses restaurantes mais chiques aí, que nem sempre é tão bacana assim, quando acho que filma aí a área não. Pronto, então, é, encerrar os cardápios com esse último aí que eu mostrei para vocês, e agora vamos só mostrar a movimentação no sabadão, aqui em Porto, vamos ver aí, pessoal. Lembrando que eu deixei aí os preços da comida aqui em Porto, no vídeo de antes de ontem, hein. Então, antes que apareça o comentário dizendo que tudo aqui é caro, dá uma conferida aí, e o que a gente mostrou antes de ontem, tem vários restaurantes para todos os bolsos aqui no centro de Porto. Vamos pausar rapidinho aqui no vídeo da praia, pessoal, para mostrar o local onde nós vamos almoçar, né, tem tipo uma praça de alimentação aqui na frente, estão mostrando aqui por dentro da galeria, essa galeria aí fica na Rua da Esperança, é bem famosa aqui, eu mostrei em vários vídeos, né, então vou mostrar para vocês aqui o lugar onde vamos almoçar. Saindo um pouquinho da praia rapidinho, né, claro, depois que eu fiz o vídeo, então nós viemos almoçar aqui, que fica o sorvete na chapa, daqui a pouco vai abrir, e aqui tem essa praça de alimentação com vários lugares aí para comer, então vamos aqui mostrar para vocês o lugar onde vamos comer, que é aqui, ó, e já mostro o prato que nós vamos comer. Então, pessoal, mostrando aqui, ó, do Via Porto, o cardápio, esses são os valores, mas é claro, hoje está em promoção, está bem abaixo do preço, não são esses valores que vocês estão vendo, mas posteriormente é voltar ao valor normal, por isso que eu estou mostrando o cardápio aqui para vocês, ó, então vou dar uma pausa aí para uma melhor leitura. Então, aí, vários pratos, o cardápio bem bacana, e a localização é bem fácil de encontrar. E dando continuidade aí, ó, pessoal, aqui no cardápio, é desse jeito. Dá uma pausa aí para uma melhor leitura, e vou mostrar para vocês aí os preços que estão hoje aqui em promoção. E aqui, ó, meu povo, os preços que estão em promoção aqui, ó. Então, hoje está desse jeito, tem pratos aí a partir de R$17,50, olha que bacana. Então, vamos lá. Perdi o nosso aqui, e quando chegar eu mostro para vocês, depois a gente volta a filmar a praia. E aqui, pessoal, os pratos que nós pedimos, né? Então, está eu aqui, está a esposa do Pedro, está o Pedro, e aqui a Ângela. Então, aqui a parmegiana de frango, a do Pedro aqui é a de carne, a da esposa dele também é de carne, e a Ângela aqui o camarãozinho, ó. Olha só que pratos bacanas, então, muito legal. E aqui, ó, pessoal, nossos pratos, menos de R$30 na promoção, né? Então, sensacional, vocês viram o cardápio ali. Agora vamos encher o bucho. E aí, Pedro, aprovou a comida? Nota 10 a comida. Show de bola. Sensacional. E aí, Ângela, é boa? É ótimo. Maravilha, camarãozinho empanado, é isso aí. Então, meu povo, esse trecho aqui tem arrecifes, está começando aqui da areia, né? Muita gente fica aí em cima dos arrecifes. Vocês vão vendo aí, ó. Nós vamos seguir até aqui mais na frente, onde tem a praça do relógio, né? Terminado da praça, eu subi na praça e mostrei as imagens ali pra vocês. O tempo hoje está bem melhor do que quarta-feira, quando eu filmei aqui. O vídeo saiu antes de ontem, mas eu filmei na quarta, né? Aí hoje, sábado, o tempo está bem melhor. Na quarta, durante a manhã, foi um pouco nublado. O sol só apareceu depois das duas e meia da tarde, mais ou menos. E, é claro, eu vou subir aqui nesses arrecifes pra mostrar um pouquinho. Depois eu vou ali na praça do relógio pra gente encerrar o vídeo. Vou mostrar pra vocês. Sempre tomando cuidado, né, pessoal? Andar por cima de arrecifes é assim, pra não se acidentar. Então vai vendo aí. E aí O que é isso? 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 Se inscreva. Se inscreva.